Não, era para botar na Fernanda, mas tudo bem voltar em mim, não tem problema nenhum. A Fernanda está aqui do lado. Aqui assim a gente resolve o que precisar resolver na hora. E é muito bom saber que você está aí conosco sempre ligado na programação. Deixa eu divulgar então www.redesuper.com.br. Gente, qualquer hora que você quiser assistir a programação da TV, caso você perdeu algum programa, não conseguiu assistir ao vivo lá na televisão, e eu quero ver depois, entra no site da Rede Super, você encontra ali um link que vai te direcionar também para o nosso YouTube. Também as redes da Lagoinha estão disponíveis, os programas todos, os cultos da nossa igreja que acontecem diariamente, são dezenas de cultos para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. E não deixa também de entrar no YouTube do Lagoinha One, para você poder conferir ali as canções que Deus tem nos dado, como igreja, como comunidade. Eu sempre falo com o nosso Ministério de Louvor e Artes, que a gente precisa cantar a verdade que a gente está vivendo. Nós não podemos gravar projetos simplesmente por gravar. Na verdade, eles têm que ser um reflexo daquela verdade que a gente vive ali, como igreja, como irmãos, como família. Então, o que você vai ver no YouTube é isso, as canções precisam refletir isso, e eu te convido a fazer parte disso conosco aqui na Lagoinha Matriz, ou na Lagoinha mais próxima da sua casa, na igreja mais próxima da sua casa, para que estejamos todos juntos na visão do reino e sermos assim abençoados em nome de Jesus. Amém, Fernanda? Amém, amém. Vamos voltar com essa entrevista que está maravilhosa. Eu quero saber muita coisa ainda do pastor Flavinho aqui hoje. Esse tempo tem que render aqui hoje. O que você quer saber, então? Eu quero saber, pastor, você parou falando que você não ansiava por esse título pastoral, mas você já estava vivendo pastorejo, estava liderando jovem, sempre envolvido em GC. Como que foi essa virada de você se tornar pastor e já puxa para como você chegou aqui na Lagoinha Matriz? Bom, então, eu tenho uma... A forma de eu enxergar as coisas que Deus me proporciona viver, não sei se é peculiar, assim, porque Deus com cada um, Ele tem uma forma, né? Mas muita coisa que eu vivo hoje, eu não orei para que eu alcançasse. E puxa até um pouquinho do que o Felipe disse no bloco que passou, dessa naturalidade, né? Porque quando você cuida das coisas de Deus, Deus, Ele cuida das suas. Isso é um clichê, mas isso é um fato. Além de cuidar, Ele não apenas cuida, Ele permite você viver sondando o seu coração, esquadriando o seu coração e Ele sempre proporciona o melhor. Por exemplo, eu nunca orei para que Deus me desse uma esposa e eu tivesse quatro filhos e... Mas Deus sabe de dentro do meu coração, porque o meu coração sempre se preocupou muito com as coisas do Senhor mesmo. E as outras coisas, elas foram consequências, foram muito naturais aparecendo na minha vida. O chamado pastoral foi isso, como eu já iniciei falando. Então, aí, eu larguei tudo. Na época, Deus me direcionou a conversar com o pastor. Quando eu fui conversar, Deus havia falado ao coração dEle, porque na experiência que eu tive de madrugada, por volta de três da manhã, que eu acordei com uma dor muito forte no abdômen, e eu entrei para a sala de casa. A sala de casa, ela é fechada por causa que tinha muitas células. Minha mãe liderava, minha irmã liderava, eu também. Então, era uma sala dentro de casa, mas ela não era num espaço aberto. Então, eu fechei a porta. Na época, empurrei a mesinha, assim, do centro, em cima do tapete. Eu sentei e a dor estava muito forte. Eu deitei, abraçando as minhas pernas. E eu falei, Senhor, que dor é essa? E eu ouvi o Senhor mesmo, dentro da sala. Ele falou, filho, isso são como dores de parto. Porque a partir de hoje, eu te chamo para gerar filhos. E eu falei assim, mas como assim? E ele falou assim, eu selo em você o chamado pastoral. Mas o que eu faço? Eu nunca pedi nem para fazer o momento da oferta, o ofertório na igreja. E ele falou assim, amanhã, não sai cedo para trabalhar, vai no primeiro horário e conversa com o seu pastor. E assim, eu saía para trabalhar bem cedo, era cinco e meia da manhã, porque eu trabalhava oito horas direto, de cinco a uma da tarde, porque eu fazia estágio na faculdade de uma a seis, e estudava de sete às dez e meia. E aí, eu não fui cedo naquele dia, quando foi oito horas, eu cheguei na igreja. O pastor ainda demorou quase uma hora, quase nove, nove ele chegou. E ele me viu e abriu o gabinete, sentei e falei, pastor, eu preciso conversar com você sobre uma experiência que eu tive essa madrugada. E ele falou, não, Deus já falou comigo. E quando que você começa? E ali, ele me deu a oportunidade de largar tudo, ir para a igreja, mas eu terminei o oitavo período para que eu concluísse um curso superior. Então, eu fiquei seis meses já entregue na igreja, mas às noites eu ia. Aí, eu já não estava fazendo estágio, aí eu já estava, pelas manhãs, eu já não estava trabalhando com táxi, eu tinha largado tudo. E trabalhado na igreja, mas por seis meses eu me formei na faculdade. Aí, foi muito rápido, combinamos, me apresentou para a igreja, para aquele novo ciclo, pastoreando de forma integral. E ali, foi muito intenso, muito rápido, igreja em construção. Me lembro, eu com o Ninho velho, um Celtinha depois, cheio de tijolo, carregando, carregando pedreiro, construindo igreja. Aquele mover todo que faz parte da escola e cada um tem a sua. E essa foi a minha. E aí, eu aprendi muito com o meu antigo pastor, muito, porque ele também tinha um coração muito desprovido, muito intenso. E assim foi. Não tinha ligação nenhuma com Lagoinha. Era o auge ali, diante do trono, os primeiros CDs, a minha conversão. Desde o primeiro, ouvindo a minha mãe, minha irmã, né? E isso, quando eu vou mesmo para a igreja, é em 2002 para 2003, né? Então, estava muito forte. Estava bem no início ali. Ali foi, em 2002, 2003, deve ter sido Brasil, tinha estudado em Brasília, em São Paulo. Enfim, segundo, terceiro CD ali, mais ou menos. Enfim, mas não tinha ligação para falar que eu nunca tinha pisado na Lagoinha. Um dia, eu estava com alguns amigos, voltando de algum lugar, passamos num culto-fé. Subimos lá na galeria, ficamos um pouco, lembro que o pastor André estava, mas não ficamos o culto. Não fomos para o culto, saímos, foi negócio. Mas nunca tive um contato, não tinha ligação, né? Foi quando, depois de alguns anos, eu já estava integralmente, uns cinco anos, né? Quando a igreja viveu um momento muito difícil, né? Da vida pessoal dos meus pastores, né? Foi quando ele buscou ajuda ao pastor Márcio, né? O pastor Márcio sempre teve esse chamado muito pastor de pastores. O gabinete dele, meu antigo pastor pediu ajuda. Foi quando o pastor Márcio colocou o pastor Paulo César, nosso tio Paulo. Sim. Nosso presidente da Ordem de Pastores hoje, da Lagoinha, para mediar essa situação de uma igreja local, de um bairro, né? E então foi quando eu conheci e foi quando me foi feito o pastor Paulo tratando toda aquela situação. Filho, e o pastor Márcio disse que Lagoinha está de portas abertas para você, né? Eu era o único integral, na ausência do pastor, eu que pregava aos domingos e trabalhava na igreja. E eu vivendo aquilo que eu os amava demais, amava demais a igreja. E eu me lembro que eu disse, pastor Paulo, não, não quero, né? Não quero. E isso foi numa segunda-feira. Quando foi numa sexta-feira, me veio um rapaz para conversar e disse assim, olha, eu não sei seu nome, eu não sei onde você mora, mas Deus tem uma palavra para você. Eu falei, mas qual palavra? E ele disse, Deus está mandando você parar de dizer não e dizer sim. Porque tudo que eu fiz na sua vida até hoje foi uma escola diante do que eu tenho para fazer na sua vida. Então, não diga mais não, diga sim. Na hora que ele falou, me veio eu dizendo não ao pastor Paulo César, né? E eu me lembro que o pastor Paulo César, nesse dia, ele estava o pastor Paulo César e o meu antigo pastor, e diante da situação que ele estava vivendo, o meu pastor abençoou, falou, filho, vive esse novo tempo, vá. E eu disse não. Foi quando eu liguei para o pastor Paulo César e ele de prontidão me atendeu, conversamos, ele ligou para o Léo Capuchin na época, que era o pastor dos jovens, e ali me conectou. Aí tem vários testemunhos, essa é a minha chegada em Lagoinha, mas foi exatamente no primeiro dia que o pastor Richard estava vindo como integral. Era um novo momento, era exatamente o momento que o Lucinho estava chegando também na Lagoinha. Olha só. É como se Deus, assim, olhando de cima hoje, hoje como pastor da matriz, eu entendo. Deus tinha trazido o Rony de Vespasiano, o pastor Rony, que hoje é o pastor da Lagoinha Fortaleza. Foi mesmo. O pastor Leandrinho estava liderando um carisma no Espírito Santo, Deus tinha fechado aquele carisma, aquela unidade. Trouxe para cá. Trouxe para cá. Lembro, claro. O Zulato tinha chegado também na juventude. O Léo Capuchin. O Léo Capuchin, o pastor Filipe, estava vivendo em uma outra estação com a pastora Mariana. Sim. O Lucinho tinha saído da igreja Batista Gé de Sêmen e chegado. É como se Deus, com a pinça, ele formasse. E formamos ali uma equipe pastoral da juventude de sete, oito pastores. E o Richard já era pastor, mas voluntário, tinha largado as escolas que ele dava aula, era diretor de faculdade também. Então foi literalmente assim, Deus uniu. E quando eu piso na Casa da Juventude na época, era a primeira reunião. E tinha um bloco dessa grossura assim, com nove mil nomes de jovens que eram membros da Lagoinha. Que da história da Lagoinha tinha se tornado membros. E o pastor Richard tinha impresso para todos os pastores esse bloco. E cada um estava ajoelhado em cima. E a gente estava orando por aqueles nove mil jovens. Ah, que legal. Eu entro na Casa da Juventude no prédio. O pastor Léo abre a porta para me apresentar para os pastores que estavam na primeira reunião. Só que eu já conhecia, porque o Zulato já tinha pregado lá. Inclusive o Felipe já tinha ido lá na igreja. Eu já conhecia algumas pessoas, porque já estava vivendo o ministério. A igreja, por mais que era uma igreja de barra, era uma igreja influente na região. Então conhecia até o Léo Capuchin pela Vanessa. O Felipe, o Zulato, algumas pessoas. E quando ele abriu, o Zulato me reconheceu. E o Richard falou, não, então ele tem que estar nessa reunião. E já me deu um bloco. Eu ajoelhei assim, era de um dia para o outro. Eu estava orando por nove mil jovens. E assim foi. Na outra semana eu já estava pregando no Pra Lá das Dez. Que era o culto que o pastor Rony dirigia. E já estava auxiliando o pastor Vinícius no Sexta Básica. Porque não era mais o programa. Sexta Básica era o culto. Que o Sexta Básica era uma vez por mês só. E as três semanas era culto. E aí o Zulato também estava na itinerância, viajando muito. Assumiu o culto. Sexta Básica. Eu lembro disso tudo. Aí foi muito intenso. Que saudade, meu irmão. Só que quando eu chego em Lagoinha, isso é importante, que eu volto como voluntário. Voluntário. Por quê? Porque lá na minha antiga igreja eu era integral. O convite que me foi feito pelo pastor Márcio, através da vida do pastor Paulo César, é que Lagoinha está de braços abertos para eu viver o chamado, ser membro. E volto como voluntário. Eu volto a trabalhar em academia. Eu fiz estágio quase quatro anos, três anos, até o Senhor me chamar. Muito estágio. Trabalhei no Minas Tênis. Trabalhei no Clube Mackenzie, na Savasse. E aí nessa época que você fez o Carisma? Não, eu não fiz o Carisma na época. Eu tinha feito seminários internos e depois eu fiz o CTMDT Pastoral. CTMDT Pastoral, sim. Aí o que a gente tem? Só te interrompendo rapidinho, porque a gente chegou nessa época. Eu estava esperando você chegar nessa época. Porque a gente tem aqui, gente, algo que eu tinha muito nítido na minha cabeça. Eu me lembrava muito claramente desse dia. Mas como faz muito tempo, eu não sabia quando e tal. Aí eu pedi para o pessoal da Videoteca aqui da TV localizar essas imagens maravilhosas que eu quero que eles coloquem para vocês agora. Dá só uma olhada nisso aí, que legal. Olha aí, meu Deus. Tem áudio, Leandrão? Um pouco, abre mais as asas aqui. É o pastor hoje. É o Jean, é o Jean. Eu estou sentindo alguma coisa que me lembra de mim. É o Jean, é zoeira demais. Tem variações também, não tem noção, né? Tem variações também de abdominal. Olha aí o cara. Por que você não vem cá e fala? Ô pastor, você é um novato do programa? Esse cara está muito diferente. Vamos demonstrar mais um abdominal. Ele é um magro, né? O abdominal que ele fez é a mais comum que abdominal círculo, né? Eu lembro que eu disse. Mas tem a índice de ver você fazer isso. Mas é interessante, porque quando eu chego lá na unha... Peraí, ô Leandrão, pede para tirar, voltar o áudio para a gente aqui. Não, pode deixar rodando o vídeo, mas o pastor Flavinho ia falar exatamente a respeito de alguma coisa que ele lembrou de quando ele chegou. Quando eu chego e como bivocacionado também, porque eu volto a ser voluntário, atuava como pastor. Para você ter uma ideia, nessa época aí, eu trabalhava numa academia, a academia foi vendida. Eu me tornei gerente dessa academia porque o dono era cristão e houve uma conexão. Ele me colocou para gerenciar a academia. Eu trabalhava, eu tinha que trabalhar oito horas na academia. Então eu pegava os dois principais horários, de seis às dez e de quatro às oito. Então eu saía às dez, corria aqui para a Lagoinha, trabalhava de dez às onze, onze à meio-dia, almoçava com os pastores, duas às três, três às três e quarenta. Eu corria para a academia, trabalhava de quatro às cinco, de quatro às oito, saía de lá, vinha para a igreja, atendia de oito às nove, nove às dez. Então muito rápido. Então quando eu cheguei, como pastor voluntário, eu já liderava os GCs da juventude. Na época houve também uma multiplicação muito forte. Éramos vinte e três GCs nessa época que eu cheguei. Era demais. E um ano a gente foi para cento e setenta e quatro, se eu não me engano, GCs na época. Não, para aguentar essa época, só o magrinho desse jeito. É, rapaz. Esportista, só desse jeito. Não tinha que ter jeito, não. E aí, o que que acontecia? O CTMDT, na época que era o, que tinha, não era o pastoral, o que trabalhava com os missionários e também a parte de louvor e adoração. Sim. Né? Acho que tem umas fotos aí dessa época. Tinha, 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 dentro dos missionários, uma matéria que era atividade física para missionários. Ah, sim. E ficaram sabendo que tinha alguém na Lagoinha. Então, eu comecei a dar aula no CTMDT. Ah, interessante. Enfim, de trazer condicionamento físico para o missionário que ia para o campo. Entendi. Legal. Né? Isso foi, durou pouco, porque logo já foi também, né? Enfim. Então, eu fiquei como voluntário onze meses. Pastor, sua história toda na Lagoinha e de vida, assim, te torna um grande improvável para o lugar que você chegou hoje, né? Eu sei que a gente tem um tempo curto aí, mas acho que é essencial você falar como que foi esse momento que você viveu no dia onze de dezembro de dois mil e vinte e dois, que acho que foi um dos maiores marcos da sua vida, né? Sim, da minha também. É, foi ser de fato improvável, eu jamais imaginaria. Interessante até, não dá para contar tudo, mas aí desse tempo para cá foram mais de doze anos, muito intensos, ao lado do Pastor Márcio, com muita lealdade, né? Em todos os líderes que Deus me confiou, na visão que o Pastor Márcio teve de expansão da igreja. A igreja que eu e Isa fomos convidados a pastorear foi a primeira desse tempo de expandir. Já havia algumas Lagoinhas, em Betim, em Nova Lima, mas desse momento de expansão que aconteceu em dois mil e quinze, nós fomos a primeira igreja. Nós fomos em 2014. Então, na época, ninguém queria pastorear a igreja, todo mundo queria estar e a gente aceitou o desafio. Logo, multiplicamos algumas igrejas, nos tornamos regionais. Então, essa caminhada dentro de Lagoinha, ela também foi muito intensa, foi muito rápida, muito intensa, mas debaixo de muita direção, de muita lealdade. Logo comecei a servir o culto-fé, o Pastor André estava no auge, viajando muito, as turnês, os CDs, todos esses CDs do Pastor André. Então, servia muito com ele no fé, pregava na ausência dele, muito leal a ele, a tudo, a visão ao Pastor Márcio, quando me tornei regional, também nessa direção do Pastor Márcio. Aí plantamos muitas igrejas, para que as pessoas também não achem que foi, é um improvável, mas debaixo de muito trabalho, né? Toda essa história de anos aqui em Lagoinha, vencendo todos os desafios, como igreja, com a liderança, com eles, até o dia 11 de dezembro, que fomos para o culto normal. É bom contar que 2020, no final de abril, o Pastor Márcio me liga e me pede para ficar ao lado dele. Acredito que ali já era uma direção de Deus. Nem ele sabia e nem eu sabia que já ali iniciava uma transição da matriz, né? Mas ele me pede, início de uma pandemia, tinha um mês que a pandemia tinha começado, era final de abril, começou 19 de março, né? A pandemia, que fechou tudo, 17 ou 19 de março. E aí eu continuo pastoreando a Salvasso, mas venho ficar com ele mesmo, né? Por conta, na ausência dele, respondendo, cuidando dos ministérios, cuidando dos pastores, até o dia 11 de dezembro, que vamos para um culto normal. Ele tinha voltado a pregar, tinha uns 3 a 4 meses, no final de 2022, no final de 2022, ele voltou a pregar, outubro, setembro, ele volta a pregar. E aí, eu do lado dele, normalmente ali, de terno, né? É o que ele nos exigia na época. E ali ele sobe e ele tem essa direção, que eu fiquei sabendo dois dias depois, no dia 13, na casa dele, só eu e ele. Que ele também não sabia, que ele foi para o culto sem saber. Deus tinha dado uma impressão no Espírito no sábado, antes dele ir para o culto no domingo. Mas na terça-feira, ele me conta que, de fato, ali no final da sua pregação, Deus fala com ele, é hoje. Ele olha para mim, Deus fala, é ele. E foi quando aconteceu tudo o que aconteceu. E, obviamente, já era resposta de oração, já era uma confirmação. Quando converso com a Isa, muito claro a confirmação no coração dela também, como minha esposa, como pastora. Quando converso com os filhos, recebemos muito carinho da pastora Ana, pastor Gustavo, pastor Filipe, da pastora Mari e também do pastor André. Foi o primeiro que eu falei. Quando o pastor Márcio fala, eu entro para a sala em prantos, chorei lá por muito tempo. Primeira pessoa, liguei para o André, ele recusou, porque ele estava no culto em Orlando. Mandando, mandei um áudio, desesperado. Primeiro momento, ele já me responde, fala, Flavinha, é isso mesmo, vai para cima. Já tinha falado isso com você aqui em 2020. Você é a pessoa para estar do lado do meu pai, você já foi testado. Quando eu deixei o Brasil, você ficou com o culto fé, o culto permaneceu. Todos os testes que o meu pai fez, você é muito leal, você é muito do lado dele. A experiência da Savassi, eu já liderava os GCs globais, então já eram mais de 6 mil GCs na época. Então, todos os testes que Deus fez. Por isso que eu volto àquela frase, àquela palavra que eu disse. Quando a sua motivação está certa e Deus encontra a humildade no seu coração, as coisas, a gente só vive o que é dele. E assim foi até o dia de hoje, agora com 6 meses após a transição. Foi um dia realmente importante demais. Eu lembro que ninguém imaginava, mas hoje quando a gente para para poder olhar para trás e lembrar, a gente vê o que Deus preparou. Ali, coincidentemente, não existe isso no reino de Deus, mas Deus estava levantando também as pessoas que estão te dando suporte hoje. Então, você tinha ali a pastora Dani e o pastor Thales, o pastor Matheus, que é dos adolescentes, você tinha a pastora Adriana, que é do Kids. Eu estava sendo ordenado nesse dia também, que fui preparado por você e pela pastora Isa, que são meus pastores. Então, é tão lindo ver, sabe, tudo isso que Deus tem feito e também motivador saber que é apenas o início, né? É apenas o início. Acho que daria um programa de 3 horas, né? Se a gente fosse render tudo. Mas eu queria, para poder encerrar, só mostrar essas fotos, gente. Para você que talvez eles não conheçam, é bom lembrar que no meio disso tudo, de muito trabalho, todo ano é assim um filho, né? O povo não tem desculpa de trabalhar para Deus. A Isa ficou uns 6 anos, pelo menos, que eu só lembro da Isa grávida. E continua plena, né? Glória a Deus pela essa família maravilhosa, que a gente ama tanto e ora tanto por vocês. E eu peço a você que está em casa, que está nos acompanhando, ore pelo nosso pastor, tá? Ore pela família, pela pastora Isa, por todos os seus filhos, porque nós precisamos estar sempre ali, constantemente, intercedendo pela vida deles e suportando e ajudando e que vocês continuem crescendo. Amém. Viu, pastor? Eu tenho um orgulho muito grande de ser liderado por você, pela Isa. E uma alegria muito grande de Deus estar nos conduzindo nesse tempo aqui juntos. Glória a Deus. Eu também, sou muito grata, né? 10 anos que eu caminho. É, a fecha chegou lá atrás. Cheguei na Savas, então assim, sou uma filha mesmo deles. E, enfim, me emociono de ter visto essa história, uma parte dessa história. E eu sei que Deus tinha isso pra você há muito tempo. Amém. É bom ressaltar aqui, debaixo de uma história sempre que emociona, porque me constrange também. A história de Deus é a maior resposta de fidelidade, que a igreja é do Senhor, Ele é soberano, é Ele que coloca as peças, né? É saber que debaixo de testemunhos assim tem muitos desafios e que não há desculpa pra gente não permanecer. A oração que eu mais faço na vida é pra que o Senhor preserve o coração em humildade. O mesmo Flavinho de 2002, 2003, é o mesmo de 2023, né? A mesma lealdade, a forma como eu lido com o pastor André, é a mesma forma que eu lidei com o pastor Márcio, que eu lidei com o meu primeiro pastor, né? É simples, o evangelho é muito simples. A gente tem que viver um dia de cada vez, como o pastor Márcio sempre nos ensinou. E no meio disso tudo, os filhos nascendo, desafios pessoais, financeiros, e o coração sempre o mesmo. E eu que sou muito feliz, de fato, o Senhor trouxe peças, porque a transição não é uma transição, não é sobre mim. É uma transição de Deus, essa transição transicionou a fé, transicionou o Filipe, o ministério, e tantas pessoas que Deus trouxe a liderança hoje da matriz, né? Que é uma liderança nova, mas tudo debaixo de muita maturidade. E é assim que Deus faz. Amém. Glória a Deus. Eu já falei, a gente tem que ter um programa de três horas. Que bom que você pôde conhecer um pouco mais do coração desse pastor, que a gente já conhece, caminha junto, e que seja benço pra sua vida. Fica ligado sempre na nossa programação aqui da Rede Super, que ela continua. Já passei todas as redes pra você e divulga pra todo mundo que o que é benção pra nós, eu tenho certeza que é benção pra vocês também. Gente, até o próximo programa. Deus abençoe e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho